Primeira palma, ó Palma, girou Palma e vem É direto, já vem pra direita Falta de futebol Então rapaziadinha, agora tá arrumando aqui Último ensaio Antes de sair pra ir pro evento Se eu canto de quadra Te deixo maluco sentando de frente Tá então dança na minha p*** Sim, desculpa Na hora do amor eu vou procurar Na hora do amor eu vou procurar Esse atrapado, tô barulho Acabou 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?